Posso soltar anedota? Palmas para as palmas! Salve, salve, Terra Negra! Tudo bem? Mais uma vez o Terra Negra aqui, ó, fora da caixa, trazendo informação pra você. Hoje estamos no estado de Pernambuco, no município de Ouricori, na fazenda Abobreiras, aqui na zona rural. Estamos no semiárido nordestino, semiárido, período longo de estiagem. E olha o que nós viemos mostrar pra vocês hoje, elas, as palmas! E essa forrageira aqui, a palma forrageira, é o que dá sustentação, é o que dá vida, é o que faz tocar parte da pecuária aqui do sertão. Vamos entender um pouco mais como isso funciona? Salve, salve, Terra Negra! Estamos aqui agora numa plantação de palma, no meio do sertão. A palma foi introduzida no Brasil no século XIX. O objetivo era o carmim, um pigmento, que é liberado por um bichinho que parasita as palmas, que chama coxonilha. Agora, o objetivo é outro. Em 1932, depois de uma seca muito prolongada, as pessoas perceberam que a palma não morria e ela servia de alimento para os bichos. Eles perceberam o potencial de forragem dessa planta, que se adaptou muito bem ao clima do semiárido. Eu vou mostrar pra vocês os motivos pelos quais essa planta se adapta muito bem ao semiárido. O primeiro motivo é que ela é uma cactácea. As cactáceas, elas têm um tecido aqui dentro chamado parênquima aquífero. Esse parênquima aquífero reserva muita água. Pra uma planta conseguir sobreviver num ambiente tão seco, ela deve armazenar água e pegar o máximo de água possível. Num dia que chove, ela absorve toda a água e muito rápido. E depois, ela evita de perder essa água. Pra evitar a perda de água, algumas estratégias. Uma delas é bem interessante. Essa planta, ela perde as folhinhas, bem no início de sua ontogênese. Logo que ela é bem novinha, as folhinhas caem. Isso que você tá vendo aqui agora não é folha não. Isso aqui é um caule. É um tipo de caule que a gente chama de cladódio. E nesse cladódio, além de armazenar água, a estratégia é de não perdê-la. Uma delas, olha aqui ó. Na hora que eu passo pra minha mão, dá pra gente perceber aqui ó. Tem uma camada muito grande de cera. Essa cera gera uma cutícula que evita a perda de água pro ambiente. E além disso, uma estratégia bem bacana. Todas as plantas, elas têm que fazer fotossíntese. E pra fazer a fotossíntese, ela tem que fazer troca gasosa com o meio. Absorver gás carbônico, liberar oxigênio. E tem um probleminha. Quando a planta abre o estômato, ela também faz um processo chamado evapotranspiração. Que é a perda de água pro meio. As plantas, no geral, elas fazem isso durante o dia. Essa aqui tem uma estratégia bem interessante. Ela abre os estômatos somente à noite. Momento que o tempo é bem mais fresco. Nesse momento agora, se eu molho meu braço aqui, tá tão seco e tão quente que rapidamente a água evapora inteira. Então se ela abre o hostilo do estômato dela durante o dia, ela vai perder água demais e vai desidratar e vai morrer. Esse tipo de planta que faz a fotossíntese abrindo o estômato durante a noite, ela é chamada de MAC. MAC vem de metabolismo ácido das crassuláceas. É porque ela tem um ácido chamado ácido málico, que consegue pegar o CO2 e guardar esse CO2 durante a noite. devolvendo pra planta durante o dia. Pra ela realizar a fotossíntese e desenvolver bem. A palma, ela chega a mais ou menos um metro e meio de altura. E a gente tá vendo ela num estágio aqui, sem nenhuma flor e sem nenhum fruto. Mas como uma angiosperma, ela produz frutos e flores. As flores, elas são laranjadas e os frutos, eles são meio laranjados, meio vermelhos. São importantes depois pra dispersão dessa planta. Até mesmo pro cultivo. Aqui, a gente tem o que eles chamam de raquete. Cada pedacinho desse aqui, ó, é uma raquete. Hoje em dia, é vendido, cada um deles, por 25 centavos. O que ajuda muito na economia das pessoas que cultivam a palma. Um fato importante que hoje, a palma, ela é irrigada. De 15 em 15 dias, ela está com um pouco de água. Ela não gasta muita água, não. Mas isso foi muito importante pra saúde e desenvolvimento dessa planta. Por exemplo, quando você fica triste, quando você fica mal alimentado, a chance de você ficar doente é muito maior. A planta, a palma, quando ela por acaso fica debilitada, ou com uma nutrição prejudicada, ou então com pouca água, ela também fica com problemas. E ela fica mais susceptível à ação de parasitos. Um parasito muito comum na região é a colchonilha. Pra poder melhorar um pouco isso, a primeira coisa é a própria irrigação. A irrigação deixa a palma mais saudável e diminui a ação desses parasitos. Fica mais difícil deles atacarem. Comentaram com a gente que, se por acaso você coloca uma palma normal, e essa palma aqui, que é a palma chamada palma elefante, uma do lado da outra, e se a outra tem a colchonilha, essa aqui não é atacada. Então é uma coisa bem interessante a gente perceber que os escudos têm melhorado a produção, a qualidade e a facilidade de cultivo dessa palma. Muito bem, aqui na fazenda abobreira, a palma cultivada é a orelha de elefante. E um aspecto interessante são as técnicas utilizadas para esse cultivo. Como vocês podem observar, esse aqui é o famoso cultivo adensado. O nome já diz, condensamento dos vegetais. Um outro aspecto interessante que a gente observa aqui, é o sistema de irrigação utilizado, o famoso gotejamento. Não se esqueçam, otimização do uso da água. E, evidentemente, no ambiente de escassez, isso conta e conta muito. Aqui, nessa área, não nesse estágio que a palma está agora, que é o estágio mais avançado. No estágio preliminar, como a gente vê lá atrás, ocorre a famosa associação de culturas, ou cultivo em consórcio. Nessa propriedade, eles fazem associação com milho. O milho plantado entre as fileiras, ele cresce. A palma, tanto faz a presença ou não da luz, fica pouco sombreado, pouco importa. E aumenta a diversidade da região. Na região do semiárido, a seca prolongada, agrava em muita situação dos rebanhos bovinos da região. A palma, ela é coletada, ela é triturada, e ela é usada nessa suplementação alimentar, em alguns casos, a única fonte de alimento. Quando a crise aperta. Geralmente, aqui, nessa região que nós estamos, eles alimentam os rebanhos zebuínos. Os zebuínos usam da palma como fonte de alimento para sobreviverem nesse período mais duro. Quanto ao consumo humano, esse tipo de palma não é consumido pela população. Em algumas situações, a flor da palma é consumida, mas é uma produção voltada diretamente para o consumo animal. Um outro aspecto interessante em relação à palma, que em alguns lugares, eles pegam a palma, colocam no triturador, o sol é muito forte, eles vão expor essa palma ao sol, ela vai sofrer uma desidratação, e a partir daí é feita a farinha da palma. Essa farinha, ela também é utilizada na alimentação do galho, com uma vantagem. Se você cortar a palma, igual tem aqui a raquete, você vai ter um transporte mais volumoso. A farinha, não. A farinha, ela é mais compacta. Então, ao invés de transportar 40 quilos, você tem o mesmo resultado com 4, 5 quilos. Por enquanto, grande parte do cultivo da palma ainda é manual. Tanto a colheita, quanto o plantio. Mas em alguns casos, técnicas ligadas à mecanização, já estão chegando. O que pode aumentar a produtividade e a rentabilidade desse tipo de cultivo. tão importante aqui no semiárido brasileiro. A palma é uma planta forrageira, e serve de alimento para o gado. Gado que, por acaso, é construído por animais ruminantes, que tem capacidade de digerir celulose. O principal alimento que ela fornece é a celulose, são fibras de celulose. E aqui, eu achei um cladódio seco. Dá para a gente ver o tanto de celulose que tem aqui. Essa celulose quando digerida, ela vai virar glicose. E essa glicose vai virar energia para o gado. Ele crescer, engordar, desenvolver e se manter durante a seca. Estamos aqui no sertão nordestino, município de Ouricuri. Olha só que interessante. Geralmente, quando olhamos de cima, numa escala muito pequena, acreditamos que o solo do sertão nordestino, ele é rico. Afinal de contas, a desviação aqui é muito pequena. Mas quando aumentamos a lupa e chegamos aqui, pertinho do solo, nós vamos perceber o seguinte. Um grande mosaico pedológico domina o sertão nordestino. Nessa região que nós estamos aqui, nessa plantação de Palma, ocorreu a correção do solo com calcário, nitrogênio, fósforo e potássio. Além da adição de ureia. Isso é bom para quebrar esse paradigma de que todo o sertão apresenta solos riquíssimos, que não precisam de correção. As coisas não são bem assim. E verificamos isso em loco. Está aí o Terra Negra trazendo mais essa informação para você. A vida no sertão, ela não é fácil. A vida no sertão não é fácil para a gente, para o humano. Na época de seca, falta muita água, falta comida, falta estrutura. A Palma, ela ameniza esse sofrimento durante o período de estiagem. Por isso, vem melhorando muito a qualidade de vida das pessoas e ajudando essas pessoas a sobreviverem durante a seca. É tão grande o doar da natureza para fazer tudo aquilo ganhar vida. Cada erva se doa e é consumida e esse ciclo é sua real grandeza. Dar e ter é uma mostra de riqueza nessa terra. Isso é sempre muito forte. Sertanejo cultiva e mostra a sorte como aquele que abraça o que é divino e se encontra aprendiz nesse destino, no alimento que espanta até a morte. Tantas vezes eu vejo nossa gente cultivar e aprender com propriedade, superando qualquer dificuldade e mostra ao mundo o quanto é inteligente, convivendo com a seca sabiamente pelas palmas que alimentam o gado que o homem cultivou no seu roçado para não ter que largar a sua terra. Entre o homem e a seca há uma guerra. Resistindo, ele é condecorado. Essa vida que emerge desse chão aparenta uma força em comum. Planta e água em relação de jejum dá ao extremo uma nova tradução. Nos mormaços do clima do sertão há uma vida insistindo em florescer. Quem aprende essa vida faz nascer um motivo para dar novos caminhos entre a seca e a rudez desses espinhos. Há um povo repleto de saber.